A Rádio Mundial apresenta Programa Eduardo Costa Grandes Momentos Musicais As músicas que marcaram época Programa Eduardo Costa Trazendo até você Os melhores momentos musicais da sua vida Boa noite, queridos amigos, queridos ouvintes Que prazer mais uma vez com vocês aqui neste Merveillez Dimanche Ou neste maravilhoso domingo Este fundo musical sou eu, Eduardo Costa Orgo Hammond Daquela lindíssima música Que o Rei Charles consagrou Estela by Starlight Vamos ouvir mais um pouquinho? E agora eu vou tomar a liberdade De convidar a minha querida amiga Lely Andrade Para continuar essa música linda, maravilhosa Vamos lá, Lely Andrade Estela by Starlight E agora eu vou tomar a liberdade 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 Você está ouvindo na Mundial Eduardo Costa Em grandes momentos musicais E agora eu vou tomar a liberdade 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 Amém. 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 Você está ouvindo na Mundial, Eduardo Costa, em Grandes Momentos Musicais. Você pode assistir os programas Eduardo Costa em nosso canal, www.edcosta.com.br.tv Que prazer que eu tenho de estar aqui com vocês todos os domingos, meus queridos amigos e queridos ouvintes. E agora eu vou chamar dois grandes amigos que eu participei de muitos shows com eles durante muito tempo. Eu vou chamar os meus queridos amigos Tom Jobim e Vinícius de Moraes e Garotas de Ipanema. Vamos lá? O que pensais tu de fazer uma inédita? Inédita? Que ir pela minha mente, sim. Nova. Uma nova? Totalmente esconachuta? Esconachuta. Sim. Você está ouvindo na Mundial, Eduardo Costa, em Grandes Momentos Musicais. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. É ela, menina, que vem e que passa. E desse balanço, também do mar. Moça do dourado, do sol de Ipanema. O seu balançado é mais que um poema. Eu quero aproveitar ao vivo e oferecer esta música a minha querida amiga Elô Pinheiro. Ei, Elô querida, ela é a verdadeira e eterna garota de Ipanema. Um beijão pra você, Elô. Tudo é tão triste. Ai, a beleza que existe. A beleza que não é só minha. Que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteirinho se enche de graça e fica mais vivo por causa do amor. Você está ouvindo na Mundial, Eduardo Costa, em Grandes Momentos Musicais. A beleza que não é só minha. A beleza que não é só minha. a garota de Ipanema, tão bonita, tão bonita, que carinha, te lembra? E então, quando passava para este bar, onde pegamos nossos aperitivos de pomeriggio. Aperitivos? Sim. Todos os bicicletas restavam assim, e nós os acompanhávamos até o mar, e você não? E tu tu? Por causa do amor... Por causa do amor... Por causa do amor... Se perde a sua peça e quando ela passa, o mundo inteiro se enge de graça, e fica mais lindo o rioga do amor... Por causa do amor... Por causa do amor... Que prazer que eu tenho de levar essas músicas maravilhosas para vocês. Queridos ouvintes, que prazer, mas que prazer mesmo. E a Elô Pinheiro é uma grande amiga minha... E quando o Vinícius e o Jobim compuseram essa música... Por incrível que pareça, eu estava junto com eles lá no barzinho, quando ela passava... A Caminho do Mar... Foi ontem, né? Mas a gente não... Não vai falar quando foi, não... Mas está valendo. E agora eu vou chamar Aaron Neville... For the good time... Ou... Para uma boa hora... Vamos lá? Aaron Neville! Você está ouvindo na Mundial, Eduardo Costa, em Grandes Momentos Musicais. A CIDADE NO BRASIL Você está ouvindo ajuda! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Você está ouvindo na Mundial, Eduardo Costa, em Grandes Momentos Musicais. Queridos ouvintes, eu gostaria de lembrá-los que nós estaremos em São José do Rio Preto, no Clube Monte Líbano, no dia 15 de julho. Tchau. 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 E aí 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 E aí